Não, na verdade, quem conhece aqui, vem conhecer a estrutura da Novo Tempo, sabe que no dia de sábado nós observamos direitinho o mandamento. Não há funcionamento de nada de escritório, nada comercial, nem mesmo os nossos produtos da gravadora, que são produtos religiosos, nem mesmo eles são comercializados, nada disso. Agora, é óbvio que para transmitir à TV, alguém tem que ficar no controle. Há um revezamento de escala para isso, e nós entendemos que o trabalho da Novo Tempo se enquadra no trabalho evangelístico que Jesus apoiou em João 5, 17 e 18. Então eu vou ler para você esse texto, que diz o seguinte, Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também trabalho. O tipo de trabalho que Cristo fazia no sábado era o trabalho de salvação, não era o trabalho secular. Cristo não trabalhava na carpintaria no sábado. Ele ia à sinagoga e ele curava as pessoas, fazia o bem, fazia todo um trabalho de evangelização. Nós fazemos a mesma coisa, trabalho puramente evangelístico. Quer ver um outro texto interessante? Em Mateus capítulo 12, verso 5, Jesus diz assim, Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Em que sentido o sacerdote profanava o sábado? Ele não fazia isso literalmente, porque senão era apedrejado. É que o sacerdote oferecia o dobro de sacrifícios no sábado e ele ficava sem culpa por quê? Pela natureza do trabalho, é natureza espiritual, religiosa. Então a natureza do trabalho ao Novo Tempo é religiosa. Você tem uma ideia, a Novo Tempo nem uma TV, nem um comercial tem para se sustentar. E se tivesse, com certeza não veicularia isso no sábado. Então a TV, o Novo Tempo, observa assim perfeitamente o sábado. Não cremos que um trabalho evangelístico seja contrário ao mandamento.